É o mesmo relator do marco civil, o que eu acho que é muito bom para não dar divergência até de posição. Esse projeto aqui, acho que ele é, talvez, sei lá, 80% de uma versão que não é a versão que está na Casa Civil. É a primeira versão apresentada pelo MING, então tem partes lá de licença não autorizada, licença concursória, e tem algumas pequenas alterações que ele incluiu a mais que não estavam no texto do MING, mas é, basicamente, acho que a primeira versão que o MING colocou em consulta pública. Eu achei que tivesse sido o pessoal do CTS da FGV que tinha influenciado o Nazareno, não sei porque eu achei isso, achei que o Mizukami tinha me enviado isso outro dia, mas aí o próprio Mizukami, acho que há duas semanas, perguntou de onde o Nazareno tirou isso, quem que influenciou ele? Eu falei, ué, achei que fosse vocês. Aí ele falou, não, não fomos nós. Então, enfim, não sei, acho que o Nazareno, por iniciativa própria, pegou e propôs um negócio ali para, enfim, não aguardar o que aconteceu. A gente já identificou a origem, né? Quem foi que influenciou o Nazareno? Não, não, não sei. Eu sei que, historicamente, na área de patentes, ele já tem uma posição muito interessante. Então, pode ser que seja pessoal mesmo dele. Eu não tenho contato muito próximo com ele, mas eu posso buscar. Eu nunca tinha ouvido falar desse deputado. Acho que a gente tem que ter essa missão. A Jandira que está relatando, acho que ela pegou para relatar esse projeto. Não, ela quase pegou e acabou ficando na mão do Molon. O Molon é o relator desse projeto. A gente assinou até um pedido para que ela assumisse. Então, assim, isso é um projeto de lei. Vai ter a relatoria do Molon. E o Molon pode fazer um substitutivo. Baseado, por exemplo, nos argumentos e críticas que a gente vai começar a construir, por exemplo, agora. Então, assim, é a proposta que é a primeira minuta do Mink, da gestão do Marcos e do Juca e do Lula, e que ele pode, obviamente, e vai sofrer alterações. Bom, acho que uma forma... Posso pedir uma introduçãozinha? De onde surge isso? Para mim, eu também não estava compreendendo. De onde surge isso? Quer dizer, então, esse deputado se rebelou contra a Dilma, o PT e todo mundo? Tem algum histórico ali? Eu acho que era importante mais do que... Mas, não, mas antes de entender o que está aqui, tem alguma coisa? Ou só eu só que sou um comemorante novo? Acho que até bom puxar o do Desperes, que ele já tinha proposto. Então, para ser sincero, eu não sei. Ele não me falou nada. E na corrida, nos últimos seis meses, o Marcos se viu, eu não conversei com ele. Eu sei que há uns, não sei, dois, três meses atrás, ele chegou para mim e me perguntou se eu queria fazer uma introdução ao PL dele. Eu falei, faço, faço uma introdução, se quiser, faço até um explanativo de alguns pontos principais, que é o que está aqui. E aí, entreguei para ele, ele nunca retornou e, de repente, quando eu fiquei sabendo, já estava feita a cartilha. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu posso chegar para ele, e agora acaba esse calmo, tem que estar a descobrir. Eu sei que, assim, há um, acho que 2007, talvez, mais ou menos, talvez depois, ele tem atuação ali na área de patentes, é interessante. Eu não sei, então, se tem alguém lá de trás, ou ele mesmo, que já tem uma posição mais interessante nesse sentido. Eu acho que, eu mando para vocês, mas eu assisti uma vedação, a visão de segundo uso, que tinha um projeto de lei que era dele. Agora que eu estou lembrando, bom, enfim, eu dou uma pesquisada ali, isso eu mando para ele. É, e o dado a partir de medicamento e educação também. É, então... Tem uns projetos de lei ligados a esse, acho que ele aproximou a pauta e falou, que me preocupou, mas eu não sei se eu posso dizer. Estou seguindo o conselho do Marquinhos. Ele mesmo leu e foi buscando o assunto, ou se tem alguém lá... Porque eu ouço, porque, por exemplo, o homem, quando eu cheguei até eu liguei, e, zapeando lá, estava a presidente falando lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E aí ela termina dizendo assim, não, não foi dessa forma, até tipo isso. Não pense não o Congresso que vai fazer acordo em nome do Executivo, o que é acordo feito lá, dessa forma, será solenemente desconhecido. Com relação ao que é nesse particular, eu acho que é até bom, era o Código Florestal. Aí eu fico imaginando, quer dizer, tem dentro da Casa Civil, eu estou partindo do pescoço do que o projeto que está na Casa Civil, é o projeto de Dilma, do governo, porque senão ela teria feito, não teria trancado do jeito que está. Aí um parlamentar do próprio partido faz um projeto de lei que é, se eu estou entendendo, uma nítica provocação, porque ele apaga a Ana de Holanda, no sentido da Ana de Holanda, é como o... O Mink, né? Ele volta lá para trás e diz, bom, já que não vem por aqui, eu vou por ali. Na minha aposta, ele fez precisamente isso, uma provocação de alguém que, precisamente, há indícios de que ele tenha trabalhado na pauta há algum tempo e ninguém sabia quem era ele. Ele falou, olha, esse negócio está parado, não está andando, eu vou colocar na pauta. E aí vai que cria alguma relevância, cria algum incômodo. Por si só, a verdade é que o projeto foi apresentado e até agora não criou nada. Ele, no Congresso, o documento apresentado, numerado, não foi suficiente. Então, a gente, lendo, fala, nossa, isso é uma grandiosa provocação contra o Mink. Mas, assim, objetivamente, até agora, não aconteceu nada. Então, depende de uma pressão externa. Vamos lá, gente. Bom, é... Se eu acho que tem a lei atual, tem a primeira minuta, e se eu não estou errado, é isso. Tem uma segunda minuta que, em tese, não seria pública. É isso, eu perdi a... Não, não, tem a lei atual. Tem a primeira minuta, que é ainda do governo do Lula, por isso, o mandato está a casa em dezembro. Tem uma segunda minuta pública, que foi a que a Ana de Holanda colocou, na segunda... Consulta. Na segunda consulta pública, em abril. Aquela que não dava para comentar online. Aquela pedia o word, a consulta doc. Não dava para comentar online. É isso. A segunda... E aí tem a terceira que é vazada. Mas, oficialmente, são duas. Uma ainda do Lula. E a terceira, em tese, não é pública. É. Essa daqui, se não me engano, é a primeira, não nem a segunda. É a primeira do Lula, ainda não é do Lula. O segundo, para atualizar a tramitação do PN do Nazareno, ela está na mesa da diretora da Câmara atualmente. Houve um parecer indeferido de pensamento de um outro projeto, que era o 1557, do Lincoln Portela. Deve ser alguma coisa também relacionada com a modificação ali, que foi... Enfim, mas foi indeferido. Então, está na mesa a diretora da Câmara. E foi indeferido esse pedido de pensamento. E logo antes disso, foi oficialmente nomeado o relator Alessandro Molon. Sim, sim. E assim, o Molon já falou que ele não vai cuidar disso enquanto não terminar o marco civil. Ele não quer misturar as coisas, até para o trabalho, o fogo, etc. Ele quer deixar o marco civil ser aprovado. E aí, depois, ele vai entrar nisso. Mas, assim, está no horizonte dele. As próximas coisas que ele quer trabalhar é isso. Mas ele quer primeiro terminar o marco civil. O que me traz um pouco essa questão do que os dois levantaram... O Nazareno, assim... O rodo da cisão do PT. O PT, a dois PT. É, mas aí acho que a gente está pensando mais. Eu acho que é muito mais simples. Estou imaginando, não sei. Acho que é muito mais simples do que a gente está imaginando e muitas vezes imagina. Assim, uma coisa. Os deputados têm que apresentar projetos. Acho que é um erro de como funciona a Câmara dos Deputados. Acho que tinha que ter um projeto de partido. Porque, senão, por que o projeto demora nove, dez, em média dez anos para ser aprovado? Tem um zilhão de projetos. É um absurdo isso. Enfim, então, assim, o cara tem a agenda dele. Ele tem que mostrar para a eleitorada dele que ele está... A declaração dele... Posso até? Ele tem uma declaração onde ele diz que ele está batendo lá para o lado. Ah, é? Meu gesto foi um testemunho de ações que ficaram frustradas no Congresso. Porque seria um descaso com a sociedade ignorar uma discussão política com milhares de participantes. Que se acumulou no projeto de direitos autorais anterior para se considerar apenas uma posição nova que, por enquanto, parece ser mais conservadora. A minha interpretação seriam duas. Está no site dele. A minha interpretação seriam duas. Uma, de que eles têm que apresentar os projetos para, enfim, mostrar serviço para o eleitorado. E dois, de que ele achava, provavelmente, que estava o assunto parado porque não... E, assim, convenhamos, por mais que a presidência fale isso, tem em tese a divisão dos poderes. Então, assim, o Congresso tem, sim, legitimidade e autonomia para propor, inclusive coisas contrárias ao governo. Sabe que na prática não é bem assim, mas a tese é essa.